Projeto de lei do Executivo, altera a lei nº 3.771, de 12 de abril de 1996, que dispõe sobre a criação do serviço de inspeção para os produtos de origem animal e da outras providências. Senhor Presidente, por questão de ordem, como esse é um projeto extremamente técnico, eu gostaria de sugerir que alguém da Secretaria de Desenvolvimento Econômico palestrasse, falasse para nós na tribuna sobre o que é o projeto, até para a população entender de forma mais didática. Só por respeito, a vereadora não tinha nem acabado de ler ainda o resumo do projeto, então, por gentileza, a vereadora vai terminar de ler o resumo do projeto que está na pauta. Sem problema, presidente. Falquei. Tudo certo, por favor. Altera a lei nº 371, de 12 de abril de 1996, que dispõe sobre a criação do serviço de inspeção para os produtos de origem animal e da outras providências. Autoria, vereador, prefeito municipal, Isaia José de Santana. Posso fazer o pedido agora, vossa excelência? Eu entendi o pedido de vossa senhoria, não há embasamento no regimento interno do vosso pedido. O pedido estava pautado internamente, vossa senhoria poderia ter procurado a secretaria buscando se orientar. Então, pode parar a sessão para a gente tirar algumas dúvidas, não tem problema. O senhor pode fazer o pedido. Então, gostaria que parasse a sessão por alguns minutos para que a gente pudesse elucidar algumas dúvidas. Há alguma objeção dos vereadores para que a gente suspenda alguns minutos a sessão? Não havendo nenhuma objeção, cinco minutos, sessão suspensa. Mas eles podem usar. Já aconteceu várias vezes assim. Não. Pode falar. Não, porque como é que eu falo? Não.